O professor Marques está com a gente. O professor Marques sempre vai estar com a gente. O professor Marques sempre foi o grande incentivador da capilaridade do campo da comunicação, para que a comunicação como campo chegasse a todos os lugares do Brasil. E com isso ele trouxe a Intercom até o norte. Ele foi o grande incentivador para que tudo o que está acontecendo hoje na nossa região, de fato, existisse. Por isso ele sempre vai estar conosco, no norte, no país todo, em todo o campo da comunicação. O que ele deixa para a gente é muito maior. Então, obrigado, professor, por tudo o que fez. Obrigado.